Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, olha que delícia que nós vamos falar, gente, suco de couve. Em algum momento da sua vida, você já ouviu falar dos benefícios do suco de couve, né? Que é uma bebida rica em vitaminas, fibras, minerais, substâncias, detox, antioxidantes e diuréticas. Mas você conhece os benefícios que esse suco traz aí pra sua saúde. Todos os dias, é ótimo tomar esse suco de couve para eliminar as impurezas do sangue, aumentar a imunidade e fornecer nutrientes para o organismo. A couve, em especial, é o ingrediente que rende sucos e esmoltes bem nutritivos. Podendo ser combinada com frutas como laranja, limão e também especiarias como gengibre e mel. Quer saber como fazer o suco e mais benefícios? Continua assistindo ao vídeo, mas antes não esqueça de deixar um joinha e se inscrever aqui embaixo no nosso canal. Considerado uma bebida bem completa em termos nutricionais, o suco de couve traz uma série de benefícios para o organismo. Por isso é bastante indicado consumi-lo diariamente, de preferência em genju, antes ou depois, antes das principais refeições. Agora veja os benefícios. Ajuda a regular o intestino porque fornece uma boa quantidade de fibras alimentares. O suco de couve ajuda a regular o intestino e aumentar os níveis de bactérias boas no sistema digestivo. Tem alto teor de clorofila e outros agentes antioxidantes. Outro diferencial do suco de couve é que ele fornece um alto teor de clorofila. E é uma substância que combate os radicais livres, o que significa que a saúde da pele, dos cabelos, dentes e olhos e combate também a degeneração das células, prevenindo assim o envelhecimento precoce. É pouco calórico e auxilia na queima de gordura. É possível que você já tenha ouvido falar que o suco de couve emagrece. E é verdade, viu? Porque ele tem fonte potencial diurético e evita a retenção de líquidos. Fornece um sistema também imunológico. Por ser boa fonte de fibras, vitaminas A do complexo B, C, K, sais minerais importantes como ferro, cálcio, zico, fósforo e manganês. Ajuda a prevenir a anemia. Você sabia que o suco de couve é considerado um grande aliado contra a anemia? Isso porque ele é bastante rico em ferro e também de vitamina C, nutrientes que melhoram a absorção do mineral pelo organismo. Agora você sabe como fazer o suco de couve. Para preparar o suco da couve, a nossa dica é apostar em combinações com outros vegetais nutritivos. Que otimize a capacidade detox dessa bebida. Suco de couve com limão. Aprenda a fazer. Uma folha de couve picada. Suco de um limão. 200 ml de água gelada. Olha como é fácil. Bata todos os ingredientes no mix ou liquidificador. Bebe em seguida. 10 ml de água gelada. 10 ml de água gelada. A CIDADE NO BRASIL